Galera, como vocês sabem, a dica é economizar. Então olha pra isso, ó. Está super valendo a pena ir para o César comprar esses camarão, esses peixes aqui, esse atumzão aqui bonito, esse atum bate. Olha essa tainha, o tamanho que é essa tainha, cara, alvada. Essa é uma tainha gigante aqui, alvada, namorado. Os peixes estão no preço bom. E a minha dica é, vai no César comprar e estou sempre postando o que vale a pena comprar ou o que não vale a pena, galera. E vou mostrar aqui para vocês o salmão. E galera, o salmão não compensa comprar no César. Você tem que comprar, às vezes no pão de açúcar está muito mais barato do que no César, entendeu galera? Mas outros peixes compensam. Agora olha pra isso aqui, ó. Salmão lindo aqui, ó. Você paga um preço barato, paga R$45,00 aqui no salmão desse aqui. Entendeu? No fornecedor. Agora, no pão de açúcar você vai pagar uns R$49,00. Mas vale a pena demais. E agora eu vou abrir essa tainha para mostrar para vocês as ovos dela, como é que ela está bonita essa tainha aqui, ó. Eu acho que ela está ovada, porque ela está bem gorda, entendeu? Se não tiver ovada, está bem alimentada. E aqui, ó, você tem que cortar aqui com muito cuidado para não... Se tiver ovada... Ó, já machuquei aqui a ovada dela. Está ovada sim. Mas, só foi uma pontinha só. Não estraga não. Beleza? Olha aí, pessoal, o tamanho da ova dela. E antes que alguém fale, nossa, que pegando um peixe ovado e tal... Galera, é o seguinte, a tainha tem que pescar, porque... Senão vai ficar só tainha no mar. Ela reproduz tanto que parece praga lá na região do sul. Então, tem que pescar a tainha ovada. Senão, fica fora de controle. Olha, galera, olha o tamanho dessa ova. Ali a tainha está gorda, está ovada, linda, uma ova grande. Eu vou tirar aqui já ela, para vocês verem ela fora da tainha. Vou botar a tampinha aqui, ó. Vou tarar, para vocês verem o tamanho dessa ova. Galera, deu quatrocentos e quarenta e quatro gramas essa ova. Eu já peguei uma bem maior que essa já. E tem até no vídeo aí, até preparando ela no vídeo, no YouTube. Beleza, galera? Vem lá para vocês verem o tamanho desse... Tem vários tipos de preparo dela que eu fiz, tá bom? Deu das parinhas. Me filmar agora, tá falando. Muito, galera. Assiste o vídeo até o final. Vou mostrar agora todo mundo com esses peixes do Ceasa, beleza? E da melhor forma de você economizar. Segue o canal aí para dar aquela força. E obrigado, galera. Arigato. Até o próximo. Olá, pessoal. Chefe Fabiano com mais um vídeo. Aqui no Ceagesp, na madrugada. Amanhã vai ser dia dos namorados, quarta-feira. E vamos ver como é que está aqui o Ceasa para comprar os peixes para os dia dos namorados. Que deve estar bombando hoje. Hoje é um dia bom. Tem muitas vendas, certo, galera? E vamos ver o que tem de bom e o que compensa comprar, né, galera? Vamos lá. Vou mostrar aqui o galpão. Me aproximando aqui do galpão principal dos peixes, né? Quando tem os peixes grandes, atum, salmão. Eu queria agradecer a galera do Portugal aí, ó. Está seguindo bastante. Tem bastante engajamento aí no Portugal. Foi muito prazer de conhecer já. Beleza, galera? E... Agradecer a galera que me segue aqui em São Paulo. Que vem aqui no Ceagesp. Me cumprimenta aqui. Fala que me vê no YouTube, tá? Muito obrigado. Tem bastante gente que me reconhece aqui no Ceasa. Eu fico muito feliz com isso. Beleza? Um abraço e vamos fazer o vídeo. Vamos usar os peixes. Jogando aqui. Daqui a pouco começa aqui a peixaria. Está aí a preparação aqui do galpão. Show de bola, galera. Os carros só esperando dar o sinal pra jogar. As carras que eu não choque. Apitou. E agora começa a balança. Tirar, pegou aqui, ó. 12,50. Show de bola. Está barato, hein? Não é dor, não. Não é. Com o médico, quanta é o quilo? Quanta é o pau, vai, Slay? Tá, vai. 55, 45. 55, 45, 35. Bom. O preço está bom, galera. O preço está muito bom, viu? Galera, 7 pau, o quilo da Thaí. Show de bola. Muito barato. Eu escolhi aqui uma peça grande, ó. Aí não pode levar uma única peça, mas eu vou levar essa. Vou pagar 12 pau no quilo dela. Mas, ó. Olha o tamanho da peça Thaí. Atuzinho bate aqui, ó. 13 pau no quilo. Está muito bonito. Fica na peça aqui também. Atum comprado. E aí, gente? Legal. Olha o linguadinho. Preta uns 35 reais no quilo. Linguadinho, 50 reais. Bonito demais. O camarão baixou o preço, galera. 34 reais. Camarão bonito. Deve dar umas 28 gramas a peça no camarão. Olha o chalhãozinho bonito, hein? Olha. 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 Não tem preço ainda, mas deve ser uns 12 reais aqui. Atuzinho aqui, ó. Bonitinho. 25 reais no quilo, ó. Atuzinho assim, ó. Se chorar, até 22 reais para a paz. Lula grande, 50 reais no quilo, galera. A pequena, 30. Tá bonita. Tá bonita. E bem fresquinha. Pintado, galera. 21 reais aqui, ó. Tá pagado pra caramba, viu? Bonito. 16 reais no quilo. Muito barato. Tainha hoje tem pra dar a roda aqui, galera. 7 reais no quilo a Tainha, mas tem que mais. Por isso tá barato. Tem bastante. Sardinha bonita, olha aqui. Bem graúda. Sardinha linda, barata. Fiquei 4 reais o quilo, cara. Olha pra isso. Que coisa linda. Muito barato. E tem um camarão cinza grande, 49 reais. A gente tá lindo demais, ó. Show de bola, galera. Uma coisa, tá bem? Vou pegar 3 quilos desse camarão aqui, grandão aqui, ó. Só pra fazer tepã. Olha que coisa linda, cara. Esse camarão é bom? Top. Esse é top. Fresquinho. Chegou hoje, né? Esse daí é o melhor. Piano. É aqui no zero. Seasen, galera. Agora é só pagar o que eu já comprei e vamos embora. Vamos embora. Só o mozo aqui bonitão. Aqui, ó. Já tá uns 58 quilos. 60 quilos. Tá causando bonito, olha pra isso. Grandão.